No sessão Nostalgia de hoje, uma Jennifer Connelly adolescente, bonecos do Jim Henson e a vileira do David Bowman. É Labirinto. Sarah é uma adolescente envolvida nas fantasias de seu livro favorito, O Labirinto. Em uma noite chuvosa, ela é obrigada a cuidar de seu meio-irmão, enquanto seu pai e sua madrasta saem para jantar. Cansada dos choros e resmungos do Bebetube, a menina acidentalmente pede a Jareth, o rei dos goblins, para levá-lo ao seu castelo e transformá-lo em um deles. Cheia de culpa pelo que fez, Sarah resolve encontrar o castelo do rei no meio do labirinto e resgatar o irmão. Mas quem disse que ia ser fácil? Ela tem só 13 horas para encontrá-lo e Jareth colocará muitos obstáculos em seu caminho. E não é que cá estamos, fazendo uma sessão Nostalgia de outro filme criado e dirigido pelo Jim Henson? Faz sentido, já que ele conseguia se juntar com outros artistas igualmente incríveis para dar vida a universos únicos e mágicos. A história por trás de Labirinto é que na volta de uma exibição especial de Cristal Encantado, Henson e o visitador Brian Fraud começaram a discutir um novo projeto juntos. E durante a viagem, Fraud teria feito o esboço de um desenho de um bebê cercado por goblins. E ali estava a ideia para um novo filme. Labirinto foi um fracasso de bilheteria. Arrecadou menos da metade do seu custo nos Estados Unidos. Mas como bom clássico cult, levou um tempinho e começou a fazer sucesso. Principalmente pelo uso de bonecos reais ao invés de efeitos especiais, cortesia de Jim Henson. E pela atuação inigualável de David Bowie como Jareth, com direito a músicas grudentas, coreografias e diversos figurinos coladinhos. Assim como Cristal Encantado, Labirinto não é exatamente um filme infantil. A temática é adulta, sobre a crescer e aceitar suas responsabilidades e as consequências de suas ações. Algumas cenas são bem assustadoras para crianças pequenas, o que também lhe rendeu a classificação PD. Mas ao contrário de Cristal, o clima é bem mais leve, com bonecos engraçados e recheados de piadinhas e bom humor. Além desse filme carregar toda a nostalgia da nossa infância, ela nos lembra daqueles bons tempos em que mundos fantásticos eram montados e não uma tela verde ao fundo. E os personagens que a gente tanto amava eram bonecos, ao invés de bolas de tênis em paus de selfie. Era tudo real. Bons tempos aqueles. E aí, gostou do vídeo? Labirinto fez parte da tua infância? Responde pra gente nos comentários, dá joinha se tu gostou do vídeo e não esquece de te inscrever se tu quer ver mais vídeos das Marias e Gameplay dos Gurias. Ah, e se tu tem alguma sugestão de filme que tu quer ver aqui no Seu Nostalgia, não te esquece de deixar nos comentários, tá bom? Tchau, até a próxima!